CDN, seu bairro, nossa cidade. No bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo, quem não tem carro sofre diariamente com a longa espera nos pontos de ônibus. Quando o coletivo chega, já está lotado. Os passageiros reclamam que há poucas linhas que levam para o extremo da região. Na Praça João Batista Vasques, uma das mais movimentadas, há interligação de diversas linhas de ônibus com Guarulhos na Grande São Paulo. A saúde é outra preocupação. Há espera para marcar consultas na UBS e no Hospital São Luís Gonzaga, que atende grande parte dos moradores da zona norte. Faltam médicos e remédios. O Jaçanã é um bairro essencialmente residencial, com áreas de comércio bem definidas. Os moradores pedem por mais policiamento. É comum encontrar lixo por toda parte, mesmo com os moradores varrendo as ruas. Sujeira até nos pontos de ônibus. Sem contar o lixo acumulado ao longo dos córregos. No córrego da Paciência, há roupas, materiais recicláveis e o mau cheiro é intenso. Usuários de drogas se escondem no local. Na rua Barros Ávila, quando chove, a água invade casas. Com portas foram colocadas nas residências e as garagens foram elevadas. A população de rua cresceu no bairro nos últimos tempos. O Jaçanã é carente em áreas de lazer. Tem apenas um céu e uma casa de cultura. Mas agora diversas praças estão em obras. Algumas já receberam equipamentos de ginástica e a população aprovou a ideia.